Uma mulher cuja o nome e a idade não foram reveladas foi presa ontem à tarde pela polícia civil no bairro Vila Bela De acordo com o delegado, ela estaria descumprindo algumas medidas cautelares Ela já havia sido presa e condenada pelo crime de tráfico de drogas É uma regressão de regime, então a mulher encontrava-se no sistema aberto de cumprimento de sentença E ela descumpriu algumas medidas cautelares e houve daí a regressão dela O crime que ela praticou anteriormente, pelo qual ela foi condenada, é o crime de tráfico de drogas Então ela estava cumprindo essa pena em liberdade Mas devido ao descumprimento de medidas cautelares impostas pelo juiz Houve a regressão de regime e, consequentemente, foi decretada a prisão preventiva dela Os investigadores de polícia, em diligência, no final da tarde de ontem Localizaram essa mulher e efetuaram o cumprimento do mandado Ela encontrava-se no bairro Vila Bela E os investigadores conseguiram localizar e prender ela ontem mesmo